Oi André, estou fazendo esse vídeo aqui para te dizer o quanto eu estou feliz de estar fazendo o teu curso, o Venda de Software na Prática, e o quanto ele tem me ajudado aqui no processo de reestruturação comercial da empresa, da NetPax. O que me deixou mais impressionado é que o preço que a gente pagou pelo teu curso, considerando os resultados que eles já trouxeram para a gente, o preço passa a ser irrisório, considerando os resultados. Isso nos deixou bem felizes, mas o que me deixou mais feliz, cara, é que a maneira como você aborda os assuntos e as ferramentas que você entrega para a gente que está participando do curso, ela é incrivelmente facilitadora para o nosso dia a dia. Hoje a gente conseguiu, em pouco tempo do curso, ainda trabalhando na metade do curso, a gente já tem ferramentas e já reestruturou o processo, principalmente de prospecção da empresa e gestão de metas, de uma forma que já trouxe resultados já para esse primeiro mês de janeiro de 2018. Isso para a gente é bem importante, é bem legal. Pessoalmente, eu tenho muito a te agradecer, porque você me deu hoje ferramentas que me permitem gerir a equipe comercial e mais do que isso, me permite olhar para novos horizontes, porque hoje sim a gente tem ferramentas capazes de nos ajudar a planejar, acompanhar e executar tarefas que antes para a gente era difícil por problemas operacionais internos. Então, cara, fica aqui o meu agradecimento e pode ter certeza que eu vou recomendar o teu curso para todos os gestores comerciais e empresários da nossa região e do Brasil, do qual eu tenho contato. Grande abraço aí, cara. Obrigado.